A CIDADE NO BRASIL O John Fram gosta de Marita? Se calhar não gosta de Marilo. Pareces uma virgenzinha a falar. Só te pareceu assim. Só estás a rir? Cabra! Aqui dá-lhes parabéns pela exposição. Gostei muito. As inundações das Terras Baixas da Papua Nova Guiné sempre me fascinaram. Pronto, desculpa. Outra vez. Isto é que é a vida. Ok. Tchau! Tchau! Ei! Tchau! É gino, é? É assim um bocadinho spooky. Tchau!